Olá, neste tutorial vamos aprender a criar tópicos no fórum e a responder as suas mensagens. Para acessar o fórum, vá ao menu Atividades e clique no link Fóruns. Selecione um fórum para dar início a uma discussão. Para criar um novo tópico, clique em Acrescentar um novo tópico de discussão. Em Assunto, digite o nome do tópico do assunto e no corpo da mensagem você deve digitar a primeira mensagem do fórum, mostrando o que será discutido. Ao terminar, clique em Enviar mensagem ao fórum. Clique em Continuar e o seu tópico já estará criado. Caso já tenha algum tópico referente a este assunto, responda-o ao invés de criar um novo tópico, para que não haja replicação de mensagem. Para responder, selecione o tópico desejado e na mensagem em que queira responder, clique em Responder. Digite a sua mensagem e ao terminar, clique em Enviar mensagem ao fórum. Clique em Continuar e a sua resposta ao tópico já estará criada. Até a próxima!